Olá pessoal, eu fiz esse vídeo para mostrar como funciona as válvulas de uma estrutura de árvore de natal e uma estrutura de cabeça de poço. E é muito importante deixar claro que existem vários tipos de cabeça de poço e vários tipos de árvores de natal. Então aqui, você vê aqui na parte de baixo a minha cabeça de poço e aqui na parte de cima você vê a minha árvore de natal. Então, primeiro vamos começar da cabeça de poço para depois ir para a árvore de natal. Então aqui, você vê a minha válvula lateral do lado direito e a minha válvula lateral do lado esquerdo aqui da minha cabeça de poço. E para que servem essas válvulas da cabeça de poço? Elas servem para que eu tenha acesso ao espaço anular dentro do poço, mesmo como o meu poço aqui equipado. E qual é o espaço anular do meu poço? É a parte externa da minha coluna de produção e a parte interna da minha coluna de revestimento. Então, você vê aqui que através dessas válvulas eu posso injetar aqui um fluido para dentro do poço. Ou eu posso mesmo tirar fluido de dentro do poço para aliviar a pressão para algum tipo de operação. Essa parte de injeção de fluido aqui serve muito para a elevação artificial através do gás lift. Então, é muito conhecido na parte do petróleo. E aqui na parte de cima temos a nossa árvore de natal. Aqui você vê a minha válvula mestra superior. Na verdade, a minha válvula mestra inferior. Aqui você vê a minha válvula mestra superior. E aqui você vê as minhas válvulas de produção. Eu posso produzir por qualquer uma das duas. Mas é importante que quando eu estou produzindo por uma aqui, dessa forma, eu coloco um monômetro na outra para estar acompanhando ali a pressão durante a produção. Ou mesmo durante a injeção de fluido, que pode ser também para a mesma finalidade. Aqui você vê a minha válvula de pistoneio. Através dessa válvula aqui, eu posso fechar ela, equipar um sistema aqui como o de flex turbo, ou mesmo de pistoneio. Eu posso equipar aqui um sistema. E depois eu posso abrir essa válvula aqui. Novamente a válvula de pistoneio. E aí a parte de cima aqui vai ter acesso à parte de dentro do poço. Então é para isso que serve as nossas válvulas aqui da cabeça de poço e também da nossa árvore natal. Tem uma imagem aqui, aqui você vê, é outra árvore natal. Mas você vê aqui, é uma linha de produção na parte lateral com o manômetro. Então é para isso que serve. E se você tem alguma outra ideia para adicionar aqui a nossa ideia da árvore natal e também da cabeça de poço, se tratando aqui das válvulas, pode colocar aqui nos comentários que é muito importante. E também divulgue esse vídeo que é muito importante para o nosso trabalho. E se gostou, deixa aquele joinha, tá bom? Então, um abraço e até mais!